A firmeza demorou 15 minutos para fazer o download, não tem problema não. Bem, limpem essas casas aqui porque esses alemão pão no cú vão encher o saco. Estou falando em encher o saco, estou quase sem munição de Tomps. Vou pegar um MP40 aqui. Oh merda, sempre quando vou pegar uma arma eu aperto o G para mandar a granada. Nossa senhora, vocês só veem esse tipo de coisa aqui mesmo. Eu preferia ter invadido a praia de Omar em vez de ponte do Rocket, mas... Deixar quieto né. Vem por aqui. Na próxima missão essa parte que vai ser dança. Santo deus velho vai... Nossa senhora. Não deu nem jeito fi. Headshot de desluganamento. Não ué. Nem graça fi. Parece que tomei o tutulo no pote fi. Fim mesmo vou dar um link naquela casinha ali. Casinha um capeta. Os carinha de Luger tentando me matar. Bem se eu não tivesse com... Agora apertei certo. Se eu não tivesse com uma STG44 aqui eu pegava Luger. Daqui a uns... Daqui a outra. Norte a guerra. Use sua granada. Mas, gente... Está limpo. Está aqui... Vixe. Olha o cara apareceu do nada. Isso cara... Está morrendo ali. Coitado. E olha lá. Ii... Veio! Nunca aconteceu isso mano. Muito louco. O carinha mancando. Ipa, essa casa ali também vai ser, tem um sistema, não dá a granada. Ô, velho. Filha da puta. Ia matar uma coronhada, o Lazarinho. Vou virar o Rambo agora. Virar o Rambo. Mano, eu vi aquele filme Salt da Angelina Jolie, mano, muito louco, velho. Vixe, tá lotado de carinha aqui, mano. Vou mandar a granada de fumaça, tá bom. Ah, vou mandar a granada de fumaça mesmo. Vou mandar um ano meio do teu cu pra você ver como é que é bom. Granada de fumaça. Com esse lag aqui que eu tô. Vixe, que Rambo. Passei no louco aqui no Speedrun. O homem ganha nada, ô. Nossa senhora, já virei. Com a perna do cara na minha frente, mano. Tenso, velho, tenso. Próxima missão vai ser maldita aqui, velho. Ah, ah, ah. Comecinho é fácil, mas depois, filho do céu. Vocês até gelam de medo. Sobe aqui em cima pra eliminar o cara aqui. Hum, parece que tinha mais alguém aqui. Primeiro. E a próxima missão vai ser tensa de proteger esse ponte do Rocket aqui. Bem, vem por aqui. Vamos pra cá. Apareceu um blindado ali na frente, ó. Tentem matar o operador. Não vai dar tempo. Os caras mandam a nós gerar o funk esquerdo. Então vamos pra esquerda. Vamos pegar esses caras aqui por trás, ó. Vai dar pra fazer uma fileirinha cabulosa aqui, ó. Nossa senhora, eu vou catar esse TG porque Essa porcaria de MP40 Não vale a pena, não. 4 FPS Agora melhorou, foi pra 7. Nossa senhora, mano. Você pode digitar uma merda, velho. Lixo. Mano, eu comprei um jogo lá em média Arma em média assalt, mano. Não, é original. 30 contas, né. Quando eu vejo os filhos da puta Não pôs a porra do serial key, velho. Nossa, mano. Eu fiquei com raiva desses negros, velho. Os mano vem de jogo sem serial key, mano. Até mandei um e-mail lá pros caras da CD Game, né, lá. Headshot. Certo, vamos pegar a estradinha de terra. Ih, não é de terra não, é faltado. Primeiro vamos ter que Seguir o Capitão Randall. Os caras ali Mosquito zumbindo ali por causa da Coisa Morta. Bem, agora encontramos Os 8-8 Reagrupe-se com o Sargento Anda Localize E é 155 final, 8-8 não. Bem Vem pra essa última aqui Vai ser mais fácil Vamos começar por essa última Vocês vêm aqui Planta E corre Implanta E corre O forgado do Sargento Randall Foi Foi lá do outro lado Onde tem menos artilharia Nazarento Filmeza, agora ele vai falar pra nós Sair logo daqui Eu já tô na tua frente, o animal Vamos Seus caras né correndo Isso aqui tá com lag né Filmeza, vamos ter que agora limpar o point do Rocket As casas matam tudo Oh buceta Bem Vai vir um Contra-ataque aqui Xé Isso aqui era contra-ataque Não é contra-ataque não Não, agora tá vindo Tem uma imun grande aqui A próxima missão vai ser muito boa Imun grande Vai vir um bilhão de carinha aqui né Vai vir a população da União Soviética Oi, voltando a falar do filme Salt Lá da Angelina Jolie Mano, muito louco Uma conspiração com os Estados Unidos Lá para alinejar a União Soviética Há mais de 30 anos Filme, muito louco Não sei se não quiser Vamos voltar lá para limpar os bunkers Então, os casamatos Na volta vai ter 50 carinhas Esperando nós em cada casa Não, até que em cada casamato Aqui vai ter 50 carinhas Mas a última casamata Aqui é tensa Mas vocês podem vir aqui de boa Vamos ao contra-ataque Contra-ataque dos alemão louco Vocês tem que ser ratos aqui Se vocês demorarem muito aqui A barra vai para o inferno Vocês morrem Bem, eu quero explodir o portão Para que isso, velho Vai passar um avião aqui em cima Filmeza, vem aqui Deixa eu limpar essa casamata aqui Que vai ser tenso, velho Pulem por aqui Venham aqui Ô merda Os caras não estavam me esperando Filmeza Se aparecer ninguém aqui atrás Eu morro Só fui eu falar, hein Valeu Tomou um headshot Coitado Ah, que se foda Matou todo mundo Só mal Um lazarento Mandou uma granada em mim Primeiro vai ter uma par de carinha aqui Então não é aconselhado vocês irem por ali Peguem o túnel Túnel dos ratos A gente vai acabar caindo de frente com eles Mas aí vocês podem mandar granada à vontade Come Mandei uma granada Não, já Ih, merda Tô falando errado granada Dei uma coronhada pensando que ia correr, né Deixa eu dar um pulo master aqui Pulei Trincheira, pulei Os carinha Nossa, mano Os alemães loucos, velho Tudo manzai Tudo manzai É Essa ringa de corpo caindo no chão é louco Vem por aqui Isso aqui vai ser um túnel mais grande Pegar o MP40 aqui STG44, né Xé, depois vai vir um carinha por trás Ai, sei do céu Uma vez esse carinha que veio por trás me matou Eu tava Me dando bala lá na metralhadora Aqui ó, vai vir agora Esse ponto de gravamento Vem Já tá vindo, vou ficar moitando ele aqui Peraí Mas não vai vir Quer ver, eu só avançar um pouquinho Que esse carinha vai aparecer Se lasarem Ali, ali E agora tá 10 FPS Finalmente Tá 11 Agora tá 9 Vai ter dois oficial aqui Tentando me dar coronhada com uma Luger Os caras acham que eu sou burro de morrer na coronhada Mas eu já morri uma pá de vez na coronhada Filmeza Olha, eu já limpei a ponte do hot show Filmeza Agora o Ih, tô sem munição na STG Agora o Sgt. Randall vai falar pelo rádio Bem, normalmente o soldado do rádio não aparece Às vezes dá um bug e ele não aparece O cara fica falando sozinho Bem, falou que nós tomamos a ponte do hot Então terminamos a missão Até pra cima